A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O que aconteceu? Nós perdemos. Zavala, responda. Em sua infinita crueldade, o Universo nos torna tanto vítimas quanto alvozes. Você, sobretudo, sofre os dois, seja livre. Você, sobretudo, sofre os dois, seja livre. Você, sobretudo, sofre os dois. Você, sobretudo, sofre os dois, seja livre.